vai ter sorvete vai ter brincadeira vai ter piscina a filha ó eu vou tentar limpar essa piscina e garoto tchau mamãe tchau tchau mamãe tchau e aí gente hoje vamos começar mais um vídeo e vamos gravar uma hora de vídeo sem a mamãe eu acho que ninguém tá muito animado para esse vídeo vamos gravar uma hora de vídeo sem a mamãe vai ter sorvete vai ter brincadeira vai ter piscina a filha não fica assim papai promete que vai fazer de tudo para passar rápido a mamãe vai viajar durante dois dias Elisa tá assim é dois filha ó ó hoje quinta amanhã sexta aí sábado ela já chega são dois dias é quinta e sexta sábado é o dia que ela chega então quinta e sexta a hora que a gente vai aproveitar e vamos gravar uma hora de vídeo aqui para vocês sem a mamãe fechou gente se inscreve no canal e esse vai ser o meu desafio que a gente vai tá mostrando para vocês aqui primeira coisa é vamos passar ali na casa de tia deles que a minha irmã que a gente vai almoçar lá hoje vamos tentar brincar mais um pouquinho por ali também tá bom vamos nessa acompanha uma hora de vídeo terá que isso aqui vai dar certo vamos ver eu consegui distrair eles com cineminha aqui ó no carro estão assistindo aqui o Homem-Aranha tá triste ainda hoje vai andar aqui eles estão curtindo ali um pouco de cineminha deles chegamos que é policial é o dia é muito bonito né gente você tá triste para eu tô até rindo tá bom a gente vai aqui na minha irmã vai encontrar vovó vovô vamos seguir nosso dia né a gente vai ver a mora vai ver a mora é isso aí todo mundo todo é vamos aproveitar uma hora com pra cá vai e aí tá brincando com o meu papai é isso mesmo por aqui mesmo tá certo tá bom gente gente aqui você tá aqui tá brincando com a cachorro é a gente tá brincando com a cachorro aí 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 eu vou aqui não quero ela está brincando com a cachorro eu acho que vocês viram né Depois eu faço mais uma parte do vídeo Tá bom esse papá? Tá bom Gostoso? Gente, toma frio Comendo tomate, Zé não gosta não Né, Fih? Tu quer tomate? Não Ele não gosta de comer uma fruta Será? Tomate é uma fruta e ele não gosta de fruta Quem é? Comer Ele comeu e não gostou Mas já comi? Já Já comi a fruta Já tô ligando pra mamãe Ah, mas eu tô na cobra Eu vou calar Caraca, chegou pessoal Chegou Cadê o Zé? Cadê o Zé? Cadê o Zé? Cadê o Zé? Andar de patins Eu já tô até com uma patins Olha lá Olha que coisa linda Zé dormiu E aí vamos sair um pouquinho Com a Elisa Que ela se esbou de andar de patins Né, Elisa? Ela falou assim Vou botar aqui na mala Porque se der a gente anda Aí ela já contou que ela fosse andar já Quero ver se não desse Né, Elisa? E quase não deu Porque já é quase de noite Eu cabia agora Ó, sozinha Diz ela que não cai Vem Vem que eu quero ver Vai filha Ó, sozinha Eu tô com o Zé Estamos aqui caminhando até a lagoa Que é ali na frente Porque essa pracinha aqui Que a gente veio Ela é cheia de pedrinha Não dá Ela é assim o chão Aí não dá pra ela fazer a performance do patins Vem filha Quero ver Vai filha Ó Ó Que isso Caraca Ela sabe mesmo A Elisa fez a gente vir aqui Ó Atravessamos a rua Ela falou Gente, eu quero ir pra casa Né, Elisa? Hã? Tá com sono? Tá com sono? Cansaço bateu, né? Rodou 6 da manhã, gente Já é 5 da tarde E agora ela tá no patins Vambora, então? Tênis? Ah Então eu trouxe Aí sim Melhor, né? Vai Acordou, neném Bom dia Dormiu muito, cara Tu dormiu muito Estamos saindo, ó De noite Caraca E aqui, ó Reforço Que vai estar comigo É reforço Vamos embora Chegou a reforço Tá chovendo muito aqui Então vamos pro carro Vamos pro carro A gente vai ficar encharcado Vamos pro carro Ainda bem que tem uma árvore aqui Que tá protegendo Já chegamos em casa Aí, ó O vovô tá pintando Balinha pra gente dormir O que você tá fazendo aí, filho? Sim Tá lindo, né? Eu Eu? É Sou eu? Sim A Elisa tá com a vovó Dona Professora Já que sou eu não, filho Já que sou eu não, filho Dois mil anos depois Crianças dormindo Tudo certo É Aliás A Elisa, gente Ela é que mais sente Ela sente muito Ela Tem um grude Com a Kate Assim, absurdo E Vocês Vão reparar Que o bolho tá inchado Aqui, ó Acordei esses dias Meio que uma conjuntivite Eu acho que era alérgica Eu não sei Só sei que eu fui no médico ontem Se não melhorar Até amanhã Eu vou voltar de novo Porque esse olho tá meio inchado Aqui, ó Enfim Voltando aqui A Elisa deu outra crise de choro Saudade da mãe A minha mãe amou da minha vida Cadê minha mãe na hora de dormir Ela já tava cansada também Enfim Mistura já também E ela realmente Assim É Deus no céu Que isso na terra Assim Sabe Eles Assim Muito grude Amou muito A mãe Muito bem Eu botei a babá aqui Ó Acabar caindo Que eu pendurei ela Eu acabei pendurando ela lá Do jeito que deu Aí como ela Ela tem tipo um sensor Que se mexe nela Se passa assim Ela meio que apita Sabe Pra avisar Mexer alguma coisa aqui Sabe Botei a babá Porque Vou tentar trabalhar Mais um pouco Né Enquanto resta um pouco Aqui de mim Vou tentar trabalhar Mais um pouco E aí eu mostro O restante da rotina Pra vocês Porque vai Tem uma hora de vídeo Gente Tem muita coisa Pra mostrar Amanhã Vamos ter um dia Muito cheio Acordamos Já estão falando Com a mamãe Aproveitei Fui na rua Cortar o cabelo Enquanto a vovó Ficou com as crianças Aqui Aí cheguei em casa E eles já querem o que? Ligar pra mamãe Já estão ligando Pra mamãe Abre aí o pacotinho Pra ver o que que é Esse pacotinho Pra mamãe Deixa eu segurar Abre aí o seu pacote Esse é o dele? É Não sei se cada um é de qual Mas abre aí Chegou esses pacotinhos É deles? Tudo misturado Ah, tá Tô cuidando bem Aqui das crianças A vovó O que que tem aí? O que que tem aí, Zoya? O que que tem aí? Ah, você comprou pra escola? Pra lancheira Ah, é pra lancheira, filha Quanta coisa? Ah, uma é pra lancheira E a outra é pra você Zoya As coisinhas de lancheira Esse não é meu Não é seu? Pode ser também De escola De lancheira Esse também De escola Que isso que chegou Que isso também De escola Que isso é da mamãe Que isso é da mamãe É de escola As coisas da Hello Kitty É de escola Deixa eu ver É, de botar na escola Isso é a caneta Não é a caneta É a lapiseira Ah, é a lapiseira Ah, mais vestida É uma ponta Vai acabando Aí sobe Entendi Que gracinha Que maneiro, Elisa Que maneiro, filha Gostou? Isso é a caneta De várias cores Da Hello Kitty Tem várias cores Que eu não tinha Mostra aí a mamãe Pai, olha as cores Que tem Lindo, né? Gostou? Isso é o apontador Da Hello Kitty É o apontador Uma borracha É esse É o pé em dois Abre aí Para a gente ver Que lindo, filho Você gostou? Sim Para botar na sua lancheira Sim Eu vou buscar na mão, né? Você não vai, não? Você vai na escola, sim Por que não? Eu tô com medo, mamãe Ah, é o apontador Tá com medo? É o apontador Deixa eu ver Caraca, filho Muito fofo, hein? Gostou? E essas canetas Outras da bola? Mas a borracha Não vai chegar nunca? Não, a borracha Você comprou uma borracha? Que eu te pedi Da Hello Kitty Você comprou na A da Hello Kitty Esqueceu? Mas você tinha comprado Vai ter Oi? Leva Mamãe Não Pai E a minha cola É a maçã da maçã da maiméla Deixa assim Papai Valdi E qual a maçã da maiméla? Eu tô bem Tá, vou deixar você abrir E aqui, ó É esses aqui, ó Do Mickey Cachorrinho Cachorrinho Dinossauro Dinossauro do Zayo Pra botar na lancheira do Zayo E o bichinho É Ó, agora é a hora do picolézinho, gente E esse picolé, ele é surpreso Primeira vez veio vermelho Primeira vez Ela já comeu um de 100 Sei lá, 100 é sacanagem Ela comeu uns 10 desse E nunca veio um vermelho Só vinha azul Agora veio vermelho E o Zayo dormiu um pouquinho Hora de dormir mais uma vez Já potei Já? Conta a historinha aí Dos três porquinhos Uma vez Dois porquinhos Três porquinhos E o lobo Bate na porta Queria bater na porta o lobo mau? Sim Eu sopro Caiu? Caiu Eita Eita, Lucas Você falou nessa, porquinho Essa, e essa O que? O que foi, porquinho? A togada e rizal Ai, o lobo mau De novo Ai, meu lobo Ai, meu lobo Ai, meu lobo Bum bum Ai, meu lobo mau Saiu gritando Ai, meu bum bum Ai, meu lobo Ele quis entrar na chaminé Ai, pegou tudo no bum bum Você quer contar também? A história? Não Eu quero que você compre Ah, tá bom Era uma vez Os três porquinhos Ai, cada porquinho Fez uma casa De palha, de madeira Um é uma de vovó E o outro O outro é o outro é o outro É A base de pratinha Sou eu É E a de madeira É a vovó Olha A Caíza A Caíza O Zé é de palha É linda Ele tá contando a história É linda O lobo mau Chegou na primeira casa Papai Ele falou assim Abre a porta Senão eu vou assoprar Porque eu quero comer um porquinho Aí o porquinho falou Não vou abrir Saúde Aí o lobo mau Falou Então eu vou assoprar O porquinho saiu correndo Por causa de madeira Oi, lobo Olha O meu pai Tá aí O meu brabo Tá no brabo Aí O lobo mau Chegou na segunda casa E falou A merda Já estamos no outro dia Estou aqui Editando vídeo E As crianças estão aqui Vendo o Homem-Aranha O que vocês estão vendo aí? Homem-Aranha Tá vendo o que aí, Zé? E a vovó Tá aqui no telefone Falta só um dia Pra mamãe chegar, hein? Falta só um dia, hein? Cara, a Elisa Tá contando o dia É amanhã, hein? Ih, olha o Homem-Aranha, gente Olha o Homem-Aranha Vovô tá aqui, ó Musiquinha e Lavando ventilador Tomando manutenção Da caixa de cílios Eu vou tentar limpar Essa piscina aqui ainda, gente Olha isso Mas também o tempo Não tá legal Pra piscina Uma semana de chuva E como é que ficou? Estamos na rua Pra quê, filha? Pra poder Conhecer Essa piscina É, a gente Veio na escola dela A escola nova, né? Que acompanhou aí Sabe que ela trocou De escola E aí Ela vai ter tipo Uma adaptação Com os novos amigos Antes de começar as aulas As aulas não começaram ainda Mas ela vai ter esse encontro Eu achei bem legal Quero ver se ela vai gostar, né, filha? E eu acho que ela vai ficar aí sozinha Aqui não vai ter menino Nessa turma É E ainda mais tem 20 alunos É, eu acho que vai ser Mais 20 alunos Porque a outra tinha 7 só E era só menino Era 7 princesas Era eu A da Beatriz Será que elas estão lá ainda? A da Elisa Será que elas estão lá ainda? Sei, né? Tá feliz? Tá ansiosa? Já tá com a... Segunda-feira É É o look dela, gente Ela mesmo que escolheu Deu nem pra gravar, gente Porque lá dentro A Elisa saiu entrando assim Não pude mais Aí ela ficou meio tímida assim Mas foi O cara disse que Ela foi muito bem Teve criança que não queria Fui chorando Mas enfim Daqui a pouco Vemos com ela Vai ser só uma adaptação Vai conhecer todo mundo lá E a gente achou muito importante Trazer ela hoje aqui Pra, né Ter esse primeiro contato Antes da aula, assim Pra não achar estranho No primeiro dia Duas horas depois O que você ganhou aqui? E aí, gostou? A Elisa agora tá ligando Pra mamãe Pra falar sobre o primeiro dia E Zain continua aqui No soninho Vamos fazer o cinema hoje? Pode ser? Ele é amada Sambama Tome aranha A minha mãe botou aqui O coisinha da barba Porque lavou o tapete E continuou a chover Aí o tapete não secou Aí tem que usar esse aqui Fechou então o cinema? Mas daqui a pouco? Então fechou Ai, amor de Deus A Elisa já escolheu o filme ali, ó Que é o de sempre Toma Uma balinha pra gente ver o filme, né? Não quero esse não Eu vou morar Tipoquinha agora Depois do doce Né, Elisa? Primeiro uma coisa doce Depois outra coisa E depois a coisa salgada Geralmente o pessoal come salgado Depois doce, Elisa Mas pra mim eu come primeiro doce Depois salgado O Zaya tá aqui com a vovó E a noite do cinema Virou noite de brincadeira também Ele quer sentar aqui no sofá Tuitada da vovó Já deitou no chão Ele convenceu a vovó A ir pro sofá agora Tá gostosa a pipoca, Zaya? Nossa, Elisa Minha mãe só vendo os vídeos ali Aqui, gente O vlog da casa nova da Monique, né? Que é isso que você tá vendo aí? Olha lá, quem quiser Vai tá aqui na descrição Não vou dar spoiler não, né, mãe? Quem quiser vai ter que ir lá ver o vídeo Eu tô vendo o cinema É Eu tô vendo o cinema Você tá no cinema? Sim Entendi Eu tô vendo o cinema Bom dia Que isso? Bom dia Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Pau Pai Bom dia Hoje é dia de pegar quem no aeroporto Quem que vai chegar hoje? Pai Eu Quem vai chegar hoje? Eu Enquanto isso a casa está bovando Quer ligar? Enquanto ela não está Quem vai chegar hoje? Bobo Daqui a pouco a gente vai buscar quem, Zaya? Eu Zaya Tá muito cedo Tá muito cedo pra eu chegar 6 horas Ela vai chegar só 6 da noite Chegou da rua pra almoçar Tava no parquinho, né? Pai Oi Eu queria Deixa eu ver Spider-Man ali na TV Não Quer dizer de quê? Deixa eu ver Spider-Man ali na TV Não Spider-Man? O mesmo filme de ontem? Cadê o Zaya? Cadê a vovó? Ah, eles aí estão chegando Mas saindo pra ir E o robô Vou brincar ainda E o robô foi correndo Você andou de patins Deixa a sapato ali A Chiara come tudo Sai destruindo tudo A Chiara, né? Que ainda é um bebê Aí ela aqui, ó Né, Chiara? Não pode ver nada aí Dando bobeira que ela vai destruir Isso aí, muito bem Hora de organizar, né? Pai, com licença Eu tô mego de ouro Tá bom Tá bom Mas deixa organizadinho, né, filho? Olha a minha bebê de canetinha Que linda Porque a gente não mostrou Mas a Chiara já destruiu uma ponta do dela Né, Elisa? Pois é, eu fude Mostrou? Pois é Então, guarda bem guardadinho isso aí Que isso, cara? Quem que é a casquinha com Nutella? Quem que é a casquinha com Nutella? Eu Ficou doidinha Ficou doidinha aqui, Ana Tá com Nutella Gente, o que eu faço? Boto Nutella aqui no meio da casquinha Dentro da casquinha E depois eu boto a bola de sorvete Elisa adora Né, Elisa? Mostra aí como é que faz É só um pouquinho Vai Isso Aí joga aí dentro da casquinha Agora deixa eu pegar a bolinha de sorvete pra você Pronto É o que? Você quer fazer uma trend com a Nutella Quando acabar? Entendi Tá sendo enganada pela internet? Igual a sua mãe? É, ele cheia de leite Depois congelado Aí você acha que vai virar um sorvete de Nutella Não vai virar leite congelado não Eu hein Gente, pelo amor de Deus A cada coisa que se vê na internet Que principalmente no TikTok Assim, é muita coisa que é loucura E você vai acabar acreditando Eu falei esse porque a Kate já testou uma vez Eu falei, Kate, pelo amor de Deus Você vai botar leite num potinho de Nutella vazio Você vai congelar e ele vai virar o que? Leite congelado Não vai virar sorvete Não vai acontecer um milagre Agora vou cortar o cabelo do Zion Pra gente ver a mamãe de cabelo cortadinho, né filha? Sim Vamos cortar esse cabelinho? Vou cair pra cima Vai não Você só tá aqui na beirinha Não vai cair não, tá? Olha a minha blusa Vamos tirar essa blusa? Aí você bota isso aqui por cima, tá bom? É Prontinho, vamos cortar esse cabelinho, né? Não Vamos cortar o cabelo aqui A máquina, a tesoura E eu mesmo vou cortar Nossa, tá lindo Lindo Penta a tesoura Penta a tesoura, o papai vai usar A mãe Penta a tesoura Penta aqui, Marcos Ó, muito cabelo Meu Deus Vai, 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 vai Sai daí Sai daí Penta a tesoura Que coisa feia Olha, o Zion tá ficando muito lindo, beleza? Cortando cabelo Ali Olha lá no vídeo o Zion Viu? Sim Deixa eu ver o Zay agora como é que tá E aí gente tá aprovado o corte você quer lá ver no espelho Zay vê lá no espelho só bonito ó ó que lindo vamos lá ver no espelho pão tomado roupinha nova cabelinho cortado cheiroso vai buscar quem mamãe agora só falta ver isso vai dar uma cabalhota e garoto já chegamos aqui no aeroporto e o meu vídeo que eu não sei se tem uma hora é meu vídeo meu 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 dá um beijinho meu pai foi uma hora de vídeo sem a mamãe pelo menos eu tentei né Zay já dormiu vamos ver junto e a Elisa tá querendo encerrar porque ela tá louca para ver a mamãe né então vamos encerrar então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like inscreve no canal ativa o sininho de novo e a palavra mágica ativa o sininho de novo e ativa o sininho de novo Brasil피 o sininho de novo e nada então vai nosась a mamãe com muitas pessoas aí dormindoordo tá então é isso né filho tchau olha aqui quem tá aqui ninguém chegou Aaaaaaah